Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos conversar sobre um dos meus livros preferidos, que é Os Miseráveis, de Vitor Hugo. E nesse vídeo aqui eu não vou fazer uma resenha, vou fazer um pouquinho diferente, mostrar cinco coisas que eu acredito que seria relevante que você soubesse antes de começar a leitura desse livro. Eu fiz a releitura dele no início do ano e comentei sobre ele em alguns vlogs aqui da minha área de membros. E a Morgana, que está por lá, comentou sobre a possibilidade de fazer esse tipo de vídeo, porque esse é um livro que muita gente acaba deixando pelo caminho, é um livro que assusta um pouco até pelo tamanho, pela grandiosidade em todos os sentidos. Então ao invés de fazer uma resenha que ia ficar um pouquinho difícil de não dar muito spoiler ou fazer uma análise do livro, eu decidi trazer então cinco coisas que eu acho que seja muito interessante que você saiba antes de iniciar essa leitura. E talvez se você já leu, você pode contribuir aí também nos comentários, ou caso você tenha abandonado o livro, dê um pouquinho de vontade de retomá-lo então. Bom, antes de partir propriamente para as cinco coisas que eu considero relevante, né, eu queria falar um pouquinho sobre as edições, porque eu acho que isso também é relevante, né, pra leitura. Eu tenho aqui esse box, que é o box da Nova Fronteira. Eu fiz a leitura na primeira vez nesse aqui. Na releitura eu majoritariamente peguei também. Nessa edição aqui tem tradução de Casimiro Fernandes, revista e atualizada por Eduardo Rosal e Jorge Bastos Cruz. E eu também tenho aqui com o meu Vitor Hugo a edição da Penguin. Inclusive ela faz um rombo ali na minha estante, como vocês podem ver, porque ela é imensa. E nessa edição aqui tem tradução de Frederico Ozanan, pessoa de Barros. Como vocês podem ver, ficam dois tijolinhos aqui nessa edição por conta do tamanho da Penguin, né. E a outra edição que é bastante famosa aí no mercado que tem é a edição da Martine Claret, que ela fica assim, um tijolão praticamente, também em capa dura. E também tem uma tradução que parece mais com essa aqui da Nova Fronteira do que com a da Penguin. Bom, basicamente, como eu falei, né, eu fiz a releitura pela edição do Nova Fronteira, que também tinha sido a edição que eu escolhi para a primeira leitura. Mas dessa vez eu consultei muito essa edição aqui da Penguin. Por quê? Porque a edição da Penguin é disparado a que mais tem notas de rodapé. Então você tem, assim, uma infinidade de notas que ajudam no contexto histórico, ajudam com atos autobiográficos ali que remetem à vida de Vitor Hugo no meio do texto. Então a gente tem aqui um narrador que se aproxima muito, inclusive do escritor. É um debate interessante que se tem. Contudo, essa tradução que é a da Penguin, que é a mesma tradução que saía pela Cossack Naif no passado, é uma tradução que não me agrada tanto pela poesia do texto. Inclusive esse é um dos tópicos que nós vamos conversar aqui nos cinco coisas que eu vou comentar, né. Mas o Vitor Hugo, já para adiantar, tem uma linguagem muito poética, porque ele era um grande poeta. E ele também é da fase do romantismo, então ele tem essa coisa do arrebatamento, do exagero. E essa linguagem está bem representada aqui nessa tradução da Nova Fronteira, que eu gosto muito por conta disso, por essa beleza. Pelo que eu consultei ali da edição da Martín Claret, que é aquele tijolão que eu falei, né, é também uma tradução que é bastante poética, enquanto que essa daqui da Penguin é um pouco mais direta. Eu diria que das três edições que nós temos aqui, as principais, a tradução mais fácil de ler e que vai te trazer, então, mais notas de rodapé, né, mais entendimento seria justamente a da Penguin. Só que, em questão de musicalidade e de poesia, eu prefiro. Isso é uma opinião pessoal minha, não é nenhum estudo meu, eu não sei francês, eu não tenho como cotejar. Mas a que eu mais gosto, particularmente, é essa daqui da Nova Fronteira, que, inclusive, se eu não me engano, é uma tradução que vocês acham também em edições mais antigas, porque essa daqui é uma tradução mais antiga. E, claro, né, tem toda a beleza, enfim, do box, um box de capa dura, com uma ótima diagramação, mostrar aqui pra vocês. Tem bastante anotação que eu fiz, porque, como eu disse, né, a minha leitura foi majoritariamente nessa edição aqui. Então, ela tem uma diagramação tranquila e é uma edição bastante caprichada aqui de Os Miseráveis. Mas, basicamente, qualquer uma das três será uma ótima edição. Vai ficar mais pela questão do gosto pessoal, especialmente em relação aqui à tradução, né. Bom, feito esse adendo, vamos para o CERN, então, desse vídeo, que são as cinco coisas. Começando com a primeira que eu já adiantei pra vocês, que é a questão da linguagem. E também a questão da escola romântica na qual o Vitor Hugo se insere. Então, a gente tá falando aqui de uma forma de escrita que vai tentar muito esse arrebatamento, que vai focar muito na natureza, que vai dizer que a natureza é necessariamente boa, naturalmente boa, com o perdão aí da redundância das palavras. Mas, no caso, o homem também que se insere nesse aspecto, ele é bom por natureza, ele simplesmente vai se degradando pelo meio, pela ausência de oportunidades. E, às vezes, alguns pequenos atos ali podem mudar completamente esse ser humano. Então, isso é o CERN do livro, isso é o CERN de Vitor Hugo, do pensamento do Vitor Hugo. Então, é preciso ter essa ciência, porque, às vezes, a gente vai ficar discutindo com o escritor, quando, basicamente, essa é a posição dele. Só que, a diferença é que, para Vitor Hugo, existe aqui um aspecto religioso que vai suplantar muitas outras filosofias. Por exemplo, vai ter um momento no livro em que ele vai criticar veementemente o niilismo, aquela coisa de simplesmente viver pelo nada, de tirar qualquer coisa transcendental da vida humana e simplesmente focar aqui no que nós temos hoje, porque ele considera que é impossível viver sem esse transcendentalismo. Então, o Vitor Hugo, ele tem uma religiosidade muito específica, inclusive, ele viveu na fé católica, inicialmente, depois ele vira espírita, inclusive, ele fazia sessões ali, acreditava que ouvia grandes escritores e tal, só que ele sempre teve a presença divina de uma forma muito forte na história de vida dele e ele vai colocar a presença divina aqui de uma forma muito forte em Os Miseráveis. Inclusive, uma das coisas que eu mais gosto do livro é justamente como ele é um romance bastante cristão nesse aspecto. Enfim, afastando essa figura do autor e as discussões religiosas que a gente pode ter, tanto do ponto de vista dele, quanto que religião exatamente ele seguia, o que ele acreditava, mas a presença divina aqui no livro é algo muito relevante. Ainda ficando um pouco nessa questão do romantismo, da religião, todos esses elementos que parecem não combinar muito entre si, o segundo ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é o contexto histórico desse livro, que é muito importante, é o contexto revolucionário da França. Porque, basicamente, a gente tem um livro que vai remeter tanto à Revolução Francesa, 1789, até o período do livro, que vai se passar ali em 1832, e até, como a gente tem um narrador aqui que é muito intrometido, ele vai falar sobre algumas coisas futuras, enfim. Esse aqui é um livro que foi publicado depois de muitas revoluções, depois de muitas coisas ali que aconteceram na França, coisas relevantes no contexto mundial. Então, a gente tem a Revolução Francesa, de 1789, depois a gente tem a Ascensão de Napoleão Bonaparte, que também tem um impacto muito grande na própria vida do Vitor Hugo, isso ele não vai afastar também no livro. Esse aqui foi o último livro publicado, o último grande romance publicado ali pelo Vitor Hugo, então existe uma importância e uma coisa de, assim, vou esgotar todos os assuntos que eu queria falar, então ele vai falar sobre isso também. Depois da Ascensão de Napoleão, a gente tem a restauração da monarquia na França, depois a gente tem mais uma Revolução em 1830, tentando derrubar Carlos X, que foi ali um déspota, um rei que estava flertando novamente com ideais absolutistas, então a gente tem essa Revolução de 30. Em 32, a gente tem uma mini revolução, uma mini tentativa de revolução, que vai ser um evento bem isolado, mas que vai ser o pano de fundo aqui da história do Vitor Hugo. Depois, em 48, a gente tem mais uma Revolução, mais uma República sendo proclamada, depois a gente tem o golpe do sobrinho de Napoleão, que é Napoleão III, volta a ter aí o Império, o Vitor Hugo acaba sendo exilado, inclusive se auto-exila ali da França, enfim. Todo esse contexto é bem importante, eu até fiz um vídeo na nossa leitura conjunta do clube só em relação a esses pontos, porque tudo isso é o pano de fundo da escrita de Vitor Hugo, então ele vai escrever Os Miseráveis em dois momentos distintos, e isso vai ter importância, vai ter relevância no texto dele, como também aparece aqui no livro. Então a gente tem alguns momentos que são bem pontuais da obra, bem marcantes aqui, são viradas da história, que se passam aí, por exemplo, na Batalha de Waterloo, que foi a batalha em que Napoleão Bonaparte efetivamente é vencido pela Inglaterra, a gente tem alusões à Revolução Francesa o tempo inteiro, desde o início da obra, então ter esse contexto em mente, e dar uma mima pesquisada, saber um pouquinho sobre esses assuntos, ainda que seja de uma forma breve, é interessante para que você não fique muito perdido nessa obra. Por isso que às vezes é mais interessante fazer a primeira leitura na edição da PM, porque tudo isso já vai estar explicado para você por meio das notas de rodapé. E nesse aspecto, inclusive, das opiniões políticas, eu acho que é relevante trazer isso para cá, porque muita gente vai se incomodar com a opinião de Vitor Hugo. Vitor Hugo era o que a gente pode dizer aí de socialista francês, inclusive a Debs do Labocos fez um vídeo, uma análise de Os Miseráveis, caso você já tenha lido, é interessante ver, porque ela vai trazer um pouquinho mais sobre esse aspecto político. Mas Vitor Hugo, sim, tem ideias muito à esquerda, em relação ao que existia ali no contexto político da época. Isso é um tema até que é bastante polêmico, e eu acho que seria interessante a gente conversar em um vídeo separado sobre isso, mas, enfim, às vezes a gente tem essa tendência a só ler e gostar de coisas que nós concordamos, e isso pode ser um pouco perigoso, né? E também dizer, ah, esse é um romance panfletário simplesmente porque o escritor colocou a opinião política dele. Eu não acho que seja o caso, por exemplo, Os Demônios, do Dostoiévski, é um livro muito político, muito cheio de opinião política dele, e, na verdade, as grandes obras que eu li dele até hoje, todas eu vi a opinião política dele. Por ser uma opinião que, às vezes, é mais próxima ou menos próxima de algumas pessoas, algumas pessoas podem gostar ou desgostar do livro. Mas esse não é o cerne do livro, né? Da análise literária do livro. Da mesma forma, eu tenho aqui o Cândido, o Otimismo, o Voltaire, que eu tenho certeza que vai ter opinião política, que talvez eu discorde. Enfim, a gente precisa, inicialmente, olhar o livro como uma obra literária, né? E depois a gente desdobra essas coisas. Então, aqui em Os Miseráveis, a gente tem um narrador em primeira pessoa completamente intrometido, que ele vai dar a opinião dele o tempo inteiro. Inclusive, tem um livro aqui bem interessante, caso vocês não tenham ouvido falar, que é A Tentação do Impossível, do Mário Vargas Llosa. E esse livro aqui é uma análise da obra mesmo, do Vitor Hugo. Então, é até bom que você só leia depois de ler toda a obra, no caso, né? E aqui ele vai dizer que existe um narrador muito intrometido, que pra ele é o personagem principal aqui da obra. Então, esse narrador, o tempo inteiro, vai fazer intervenções políticas. E por isso, tanto é interessante que você saiba do contexto político da obra, como também você entenda e entre na obra sabendo que, talvez, você não concorde com tudo que o narrador vai te falar. Nesse aspecto, a gente vai partir para o terceiro ponto, que é um ponto que eu sempre chamo a atenção quando leio livros franceses, que é a arrogância francesa. Sempre que eu leio um livro francês, e de um grande escritor francês, e Vitor Hugo, especialmente, a gente vê que eles juram que a França tem a capacidade de ensinar, assim, o mundo como lidar com os problemas, e eles são os pioneiros em revoluções, são os pioneiros em crises, enfim. Então, você sente muito isso, especialmente em Vitor Hugo, assim, eu sinto muito em relação a isso, quando ele vai falar sobre as opiniões políticas, quando ele vai falar sobre a revolução francesa como o marco político do século XVIII, como o grande momento. Enfim, isso tende a incomodar algumas pessoas também, tanto nesse aspecto de opinião política, quanto na própria arrogância mesmo. Então, em vários momentos, eu marco aqui nossa arrogância francesa. Mas, enfim, eu acho que é interessante a gente ter isso em mente. Qualquer obra que reflita um período político, reflita uma cultura diferente da nossa, talvez seja interessante saber um pouquinho sobre essa cultura. E eu vejo isso muito na cultura francesa, eu não sei se é uma impressão minha, mas, bom, o fato é que, durante a leitura de Os Miseráveis, eu senti muitas vezes, assim, essa coisa da arrogância francesa. Quarto ponto que eu queria chamar a atenção, e esse é bem importante, do aspecto literário, da narrativa mesmo, é que essa narrativa tem um ritmo diferente em muitos pontos de virada. Basicamente, o que o Vitor Hugo faz aqui é usar vários episódios, vários personagens, e ele vai intercalando entre esses episódios. Então, é um pouco daquela coisa do romance meio novelesco, assim, do século XIX, né, aquela coisa de você ficar com vontade de saber o que vai acontecer com o outro personagem no próximo capítulo, e você vai intercalando os vários capítulos. Isso, às vezes, cansa também, especialmente quando vai fazer a virada aqui do volume 1 para o volume 2, na edição da Nova Fronteira, que não acontece aqui na Penguin, porque eles fizeram uma divisão separada, enfim. Mas, quando você vai partir para o livro do Marius, especificamente, que é um personagem aqui do livro, fica um pouco cansativo, porque você estava ali acompanhando várias coisas acontecendo e o enredo fluindo muito bem, e ele te corta e apresenta outro personagem, outra perspectiva, e lá na frente, depois, ele vai amarrar todos esses personagens. Esse é um aspecto, inclusive, que eu gosto muito em Grandes Escritores, é trazer esses vários personagens, essa linha de vários personagens, depois juntar todos eles e todos eles terem aí uma conexão e um final correto ali, enfim, uma sequência lógica de fatos de todos os personagens e todo o enredo. É algo que eu costumo gostar muito em livros, e em Os Miseráveis tem isso, tudo é fechadinho ali, tudo é amarrado, mas você precisa se acostumar com o ritmo da narrativa. E eu acho que esse não é um livro que você pode demorar muito tempo lendo, eu não acho que seja o ideal, assim, pelo menos um pouquinho por dia você tem que ler, porque se você parar nesses momentos em que existe a troca ali de personagens e de enredo, é muito provável que você vá largar o livro, porque a hora que você for pegar o livro, talvez esteja num momento em que não tem tanta coisa, tanta dinâmica acontecendo ali e você dá uma desanimada. Então, pra gente seguir ali e conhecer de fato o final daqueles personagens e saber o desenvolvimento da história, é interessante ler um pouquinho por dia. Então, quando a gente fez a leitura consulta desse livro, eu separei um cronograma justamente pensando nisso, assim, coloca um pouquinho por dia, mesmo que seja aí, sei lá, dez páginas, mas pra que você não largue o livro e continue ali no enredo, continue na história, senão você acaba perdendo o fio da meada. E, seguindo nesse aspecto, a gente parte para o quinto ponto, que é um ponto que é muito conhecido em relação à escrita aqui do Vitor Hugo, provavelmente você já ouviu falar nas digressões que Vitor Hugo coloca nas suas obras. Isso tem a ver, então, realmente com o ritmo da narrativa, né? Porque às vezes você está lendo, está querendo saber o que vai acontecer com o personagem, fica naquela ânsia, assim, de meu Deus, o que vai acontecer no próximo capítulo. E o próximo capítulo é uma digressão. E aí você provavelmente vai se decepcionar, especialmente na primeira leitura, porque você queria saber o que ia acontecer com o personagem, com o enredo. E eu costumo sempre trazer aqui esse conselho de que você aproveite a digressão, porque Vitor Hugo, ele tinha um conhecimento sobre muitos assuntos e uma capacidade de síntese muito grande também em relação aos vários assuntos, tanto é que escreveu Corcunda de Notre Dame que vai trazer um monte de elementos da arquitetura para uma obra literária. E, ainda que você discorde da posição política, você tem que entender que o cara tinha um conhecimento grande sobre os assuntos, sobre o contexto histórico, enfim, e ele vai colocar digressões muito grandes sobre essas coisas. E uma das grandes digressões que tem nesse livro e na releitura se tornou uma das minhas preferidas, uma das partes preferidas do livro é a digressão da Batalha de Waterloo, em que ele vai fazer um reconto de como aconteceu e nessa digressão eu consegui ver a capacidade dele de observar um fato histórico e trazer ali num contexto literário e pensar ali sobre Napoleão Monaparte, sobre as guerras, sobre a importância da França num contexto mundial, como eu já falei ali sobre a arrogância francesa. Mas, enfim, essas digressões vão cansar um leitor que está ali ávido pelo enredo, mas faz parte da obra e não deveria ser retirado da obra essa parte de digressões porque Vitor Hugo quis colocar ali por algum motivo, ele quis demonstrar ali tanto o seu conhecimento sobre os assuntos como também o contexto da sua época. Tem digressão sobre os esgotos de Paris, tem digressão sobre os conventos, sobre instituições especialmente católicas que eram muito complicadas e muito imóveis ali no tempo, que acabavam... parecia que pararam no tempo e não teve nenhuma evolução, enfim. Essas digressões estão ali por algum motivo e você tem que ir sabendo que vai ter aquela digressão, talvez você fique aí umas 20, 30 páginas só lendo sobre essas outras coisas, mas depois ele retoma o enredo e você segue ali no enredo. Inclusive, tem várias versões menores, versões reduzidas de Os Miseráveis justamente porque fazem isso, né? Eles retiram essas digressões e deixam só o enredo, o que deixa, claro, uma história incrível porque a história de Os Miseráveis é uma história maravilhosa, se você viu só um filme, tem um musical, né, com a Anne Hathaway recentemente, ali recentemente, faz uns 10 anos, mas enfim, tem só a história, né? E só a história já é incrível, tanto é que tem todas essas adaptações, mas as digressões também são muito interessantes. É por mim que vale a pena saber um pouquinho, pelo menos, sobre as coisas que Vitor Hugo queria conversar com você nessa grandiosa obra. Bom, o último adeno, então, fica a recomendação de A Tentação do Impossível. Esse livro aqui, ele tem umas 170 páginas só de análise, especialmente análise literária aqui do Vargas Llosa. Eu gosto muito dele como crítico literário, eu ainda não li nenhuma obra dele, mas esse livro aqui vai trazer muitos aspectos sobre a escrita do Vitor Hugo, sobre o fato de parecer algo meio teatral, com personagens que são um pouco forçados ali nesse aspecto e a gente, claro, tem que lembrar, como eu comentei, é um livro do romantismo, não é um livro realista, não é um livro que vai trazer só personagens super profundos e que são às vezes bons, às vezes ruins. Tem muita dicotomia que vem mal do Vitor Hugo, porque como eu falei, ele tem essa coisa do romantismo, de achar que o homem é bom, mas a sociedade acaba degradando ele. Tem essa contradição também que é trazida pelo aspecto religioso do Vitor Hugo, mas enfim, tudo isso é analisado aqui pelo Vargas Lhosa que gostou muito de Miseráveis também e para o Vargas Lhosa, inclusive não só nesse livro como em outro dele que eu tenho aqui, ele fala que o grande romance é aquele que cria uma ficção tão boa que vira um mundo particular ali da obra. Eu acho que Os Miseráveis é um livro que faz isso muito bem. Talvez as coincidências, essas digressões, essa coisa de ter meio um novelão do século XIX não agrade todo mundo e eu tenho plena ciência de que esse não é um livro que agrada todo mundo, mas eu sempre vou defender aqui porque eu acho que é um romanção perfeito nesse aspecto de trazer todos os personagens, todos os elementos da narrativa, deixar tudo fechadinho ao mesmo tempo ter uma história muito bem escrita, muito boa, muito interessante e claro, com todos esses aspectos do contexto político e histórico em que o Vitor Hugo está inserido. Bom, é isso. Essas são as coisas que eu queria trazer para vocês para ajudar aí na leitura. Eu sei que não é um livro fácil, mas na minha opinião vale muito a tentativa, vale o esforço. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem aí uma curtida, deixem nos comentários se você já leu, se você não leu, o que você acha aí das coisas que eu trouxe aqui para a gente discutir. Deve se inscrever no canal porque isso me ajuda bastante e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.